Olá, alfartanos e alfartanas. Estamos aqui de volta, então, dando continuidade ao nosso assunto de saúde da mulher. Agora, nesse bloco, nós vamos dar início à parte de Rede Cegonha, tá? Nós vamos ter dois blocos onde vamos abordar a Rede Cegonha, que é uma estratégia lançada em 2011 pelo Ministério da Saúde e que não cai em prova, ela despenca. Então, a gente tem que ter aí muita atenção, tem vários detalhes aí, pontos bem importantes, tá bom? E a gente vai ver aí nesses dois blocos, então, essas partes principais e como a gente deve estar atento para poder ir para a nossa prova, tá? Então, bora aí no nosso material para a gente não perder tempo. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, é uma estratégia, né? Rede Cegonha é uma estratégia lançada em 2011 pelo Ministério da Saúde a fim de assegurar o quê? Não só as mulheres, mas também as crianças, alguns direitos, tá? Então, as mulheres, o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada, desde a gestação até o puerpera, tá? Então, gravidez, parto e pós-parto. E as crianças, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. E por meio de qual portaria que a estratégia, essa estratégia da Rede Cegonha foi, então, lançada? Através da portaria 1459 de 2011. Então, não esqueçam, né? Já teve prova de perguntar apenas qual era a portaria da Rede Cegonha. A gente vê que tem muitas provas, às vezes, que eles colocam, perguntando a lei, perguntando a portaria. Então, não esqueçam, portaria da Rede Cegonha, 1459 de 2011, tá bom? Bom, vamos aí continuando, então. Princípios. Bom, galerinha, antes da gente entrar aí na parte de princípios, objetivos e diretrizes, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, para de repente, lá na hora, se não está lembrando se é um princípio, uma diretriz ou um objetivo, eles gostam também muito de perguntar essas partes, tá? Eu vou dar umas dicas para que vocês tenham maior facilidade de memorizar, tá bom? Então, já destaca aí, coloca em quadrados separadinhos. Então, vamos lá. Princípios. Quando você vai pensar que é um princípio, quando você lembrar, quando você lê que é algo subjetivo, por exemplo, proteção, respeito, equidade, humanização, vai estar relacionado a princípios. Pontos subjetivos, tá bom? Características subjetivas. Enfoque de gêneros, enfoque de gênero, tá bom? Diretrizes. Sempre que você vê a palavra garantia, as diretrizes vai garantir os direitos e os princípios vai estar falando aí relacionado à parte subjetiva. O que é que tem que ter com essas pessoas? O respeito, a proteção, a humanização. As diretrizes vão ter que garantir os direitos. Então, quando você ouvir falar em garantia, é diretriz. Aí você vai abrir um parêntese, porque 99% das regras têm sua exceção. Então, nos princípios, a gente tem um princípio que fala de garantia. Então, quando você vê garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Lá nas diretrizes, a gente vai ver que tem garantir o acesso a esses direitos. Já que nos princípios é garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, vejam que tem essa diferença. Lá em diretrizes tem acesso, tá bom? Deve ser garantido o acesso. E nos princípios é garantia dos direitos. Fora esse garantia, não tem nenhum outro nos princípios. Então, quando você vê garantir, geralmente é de diretrizes. E os objetivos são três, a gente vai ver também. E vão estar relacionados aí com os verbos. Qual é o objetivo? Reduzir, aumentar, proporcionar. Então, quando você vê aí os verbos, vai estar relacionado a objetivos. São três. Mas a gente vai dar aí continuidade, então, tá bom? Vamos lá. Princípios, então, como eu falei para vocês. Respeito, proteção e realização dos direitos humanos. Respeito, diversidade cultural, étnica e racial. Promoção da equidade. Enfoque de gênero, tá? Quando falar de enfoque de gênero, está relacionado a princípios. Garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. De quê? Mulheres, homens, jovens e adolescentes. E aí, Bianchi, também, vocês fiquem atentos. Porque a Rede Cegonha fala o quê lá no início? Garantia dos direitos às mulheres e às crianças. Mas quando ele fala, Bianchi, de garantir os direitos reprodutivos e sexuais, ele fala de homens, tá? Então, isso aí também pode ser uma casca de banana, uma pegadinha. Quando falar de direitos sexuais e reprodutivos, sempre vai estar relacionado. Mulheres, homens, adolescentes, tá bom? Não só mulheres. Participação e mobilização social e compatibilização com as atividades das redes de atenção à saúde materno-infantil em desenvolvimento nos estados. Os objetivos, como eu falei para vocês, então, são três, tá? E estão relacionados, então, com os verbos fomentar, organizar e reduzir. Então, você vai botar aí objetivos da Rede Cegonha, for. Fomentar, organizar e reduzir, tá bom? Então, fomentar o quê? A implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e desenvolvimento da criança, tá? Então, sempre esses modelos de atenção relacionados a parto, nascimento e crescimento. Organizar toda a rede de atenção saúde materno-infantil para que garanta o acesso, acolhimento e a resolutividade e reduzir a mortalidade materno-infantil. E as diretrizes? Como eu falei para vocês, as diretrizes visam garantia de direitos, tá? Então, sempre que falar em garantia, você vai lembrar de diretrizes, tá? Então, garantia do acolhimento com avaliação de risco, nas vulnerabilidades, garantia da vinculação da gestante à unidade de referência ao transporte seguro, garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento, garantia da atenção à saúde das crianças de 0, 24 meses, com qualidade e resolutividade, e garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo. Então, a gente vai ver aí que vai estar as diretrizes relacionadas a garantia de todo o acesso dessa mulher, desde o pré-natal até o parto, até o puerpério, e a questão também do planejamento familiar reprodutivo, no caso, tá? Então, é garantia de todos os direitos que os princípios pregam. Critérios epidemiológicos. Gente, então, a Rede Cegonha, ela foi criada, foi pensada, levando-se em conta três critérios epidemiológicos. Quais são eles? Taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade materna e densidade populacional. Vocês não podem ir para a prova sem saber quais são esses critérios epidemiológicos, tá? Relacionado o quê? Mortalidade materna, mortalidade infantil e densidade demográfica, ou seja, quantidade populacional. E esse aqui também, extremamente importante, cai, não, despenca, improvva muito, tá? Componentes. Quais são os componentes da Rede Cegonha? São quatro. Pré-natal, parto e nascimento, o herpério e atenção integral à saúde da criança, e o sistema logístico, transporte sanitário e regulação. Então, vamos lembrar. Quatro. A gente sempre vai lembrar. Componentes da Rede Cegonha. A gente sempre vai lembrar o quê? Gestação, parto, puerpério. Pronto. Então, aí a gestação, a questão do parto e puerpério, que vai ser a atenção tanto à mulher quanto à criança. E qual é o quarto? A questão da logística, transporte, né? Que a gente vai ver que tem que ser garantido esse transporte seguro da mulher, tanto para a questão do parto quanto consultas. Então, os quatro componentes estão ligados. Aí a questão da maternidade, pré-natal, parto, puerpério, e o outro, a questão logística de transporte. Lembrou disso? Não tem errada. Componente pré-natal. Então, nós vamos falar de cada um. Componente pré-natal é o que mais tem tópicos do componente, que vai estar relacionado, então, ao pré-natal. Então, captação precoce de gestante, a avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade dessa mulher gestante, acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno, realização dos exames e resultado em tempo oportuno, apoio às gestantes nos deslocamentos, avaliação e classificação de risco. Isso aqui já está repetido, é a mesma coisa. Ficou essa seta aqui, era para ser uma seta. Vinculação da gestante ao local do parto. Isso aqui, gente, a vinculação da gestante ao local do parto é o quê? A gestante precisa saber desde o início onde ela vai parir, tá? Então, assim, a gente sabe que a realidade não é muito essa ainda, mas o que a rede cegonha preconiza é a mulher precisa ter apoio, tanto nos seus deslocamentos para as consultas, e ela precisa saber desde o pré-natal onde ela vai ter o seu bebê e tem que ser garantido esse acesso. Estratégias para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção e tratamento das DST, que no caso é IST hoje, isso aqui a gente vai ver que tem outro componente, e qualificação do sistema de gestão da informação. Então, a gente vê, componente pré-natal está relacionada basicamente com pré-natal, né? Então, a gente já vai sempre associar uma coisa à outra. E aí, o que a gente tem que levar em consideração, o que a gente tem que destacar, são os tópicos que não são específicos do pré-natal. Então, a questão da qualificação do sistema e a questão aí da prevenção, né? Das ISTs, DSTs, HIV e AIDS, porque a gente vai ver que faz parte também de outro componente, tá? a esse tópico. Então, a gente fica atento aí a esses tópicos relacionados aos componentes que não são tão específicos. Porque se o componente é pré-natal, a gente sabe que todos os tópicos de cuidados, de garantias, vão estar relacionados ao pré-natal. Atenção, gente, o que é captação precoce? A gente falou aí, né? É um dos tópicos de garantia de direitos do componente pré-natal, captação precoce dessa gestante. Ou seja, a gestante tem que iniciar o pré-natal o mais precocemente possível. E qual é esse, essa captação precoce, diz respeito a qual tempo? A captação precoce diz respeito quando o pré-natal inicia, deve iniciar até 12 semanas, tá? No máximo 12 semanas esse pré-natal deve iniciar. Ou seja, 90 dias, teoricamente, 3 meses. Eu falo teoricamente porque nem sempre as semanas são certinho 3 meses ou 90 dias. E eu tô falando isso porque a gente vê aí às vezes em prova 30 dias, 60 dias, às vezes eles não colocam por semana, eles colocam por dia, tá? Isso aí também pode ser uma pegadinha. Então, 12 semanas. Se você esqueceu, faz aí o cálculo das 12 semanas, vai dar o tempo aproximado, tá? Mas captação precoce é quando a mulher inicia o pré-natal, a gestante inicia o pré-natal até 12 semanas. Os exames de pré-natal. Gente, isso aqui fica como anexo, tá? Na portaria da rede Cegonha que são exames que devem ser realizados em todo e qualquer pré-natal, independente se é de risco habitual ou se é de alto risco. Então, quais são os exames de pré-natal que devem ser realizados? Teste rápido de gravidez, a cultura de bactérias, tá? Então, tem que ser solicitado o exame de urina. Acréscimo de mais um exame de hematócrito e hemoglobina. Ampliação do ultrassom obstétrico para 100% das gestantes. E aqui cabe um adendo à questão de ultrassonografia pela rede Cegonha em relação aos exames pré-natal. Esse exame ultrassonográfico deve ser garantido a 100% das gestantes, porém, a ultrassom não é considerado como um exame que seja primordial, tá? A não realização de uma ultrassom obstétrica não diminui a qualidade de um pré-natal. Porém, eu estou falando assim porque é também do Ministério da Saúde no pré-natal a informação, porém, tem essas controvérsias. E também na rede Cegonha onde diz que deve garantir. Então, você pode ficar se perguntando, como assim? Deve ser garantido e se não tiver, não considera como uma baixa qualidade? É, é isso que o Ministério da Saúde coloca. E é justamente aí onde muitas das vezes as provas podem querer pegar você, tá? Então, se colocar lá que a ultrassom não vai dizer, não vai identificar que esse pré-natal é um pré-natal de qualidade ou não só pela presença da ultrassom é verdade, tá? A ultrassom não garante que esse pré-natal seja de qualidade. Se ela não fizer parte por algum motivo, não teve condições de fazer a ultrassom, tudo bem. Mas, mesmo assim, a rede Cegonha diz que tem que ser garantida a 100% das gestantes o exame ultrassonográfico, tá? Que é a ultrassom obstétrica. Teste rápido de sífilis, gente, isso aqui é imprescindível. Sífilis e HIV. Proteinúria, que é para ver a proteína na urina e o teste indireto de antiglobulina humana. E aí, a gente vem para os exames adicionais. Isso aqui que vocês precisam ficar atentos, tá? Que esses aqui são exames para gestação de alto risco. Então, exames adicionais. Aqueles que a gente viu são para todas as gestações. Então, nas gestações de alto risco, quais são os exames que devem ser solicitados além daqueles outros, contagem de plaquetas, dosagem de proteínas de urina de 24 horas. E aqui a gente vê a diferença, tá? No pré-natal, de risco habitual, tem que ser solicitado a proteínura teste rápido. Já aqui, no... de alto risco, na gestação de alto risco, além do teste rápido de proteína, proteínura, tem que ser feito de 24 horas, tá? Dosagem de ureia, creatinina e ácido úrico, eletrocardiograma, ultrassom obstétrico condoplé e cardiotocografia antiparto. Aí a gente vê, então, o que é para parto e nascimento. Qual é o componente do parto e nascimento? A gente viu os componentes do pré-natal estão relacionados aí, claro, com pré-natal, né? Toda assistência pré-natal. E da mesma forma, componente parto e nascimento vai estar relacionado aí, principalmente, com o parto dessa mulher. Então, aqui, ó, garantia de leitos obstétricos e neonatais, tanto leitos de UTI quanto de UCI e leitos de canguru. Ambiência das maternidades, de acordo com a RDC 36-2008, tá? E aí, ambiência prática é deixar essa maternidade no ambiente que seja seguro, que seja confortável, iluminado, de acordo com a RDC 36, de 2018. Prática de atenção à saúde baseada em evidências científicas, tá? Então, parto e nascimento baseado em evidências científicas, garantia de acompanhante durante todas as etapas, gestação, parto e nascimento, durante todo o trabalho de parto e nascimento, essa mulher tem que ter a garantia de acompanhante. Realização de acolhimento com classificação de risco, implementação de equipes horizontais do cuidado, equipes horizontais estão relacionadas aí a equipes multiprofissionais, tá? Horizontal é o quê? Ali, na mesma linha, né? Vertical é quando a gente tem aí toda aquela hierarquia. Ah, é médico e acabou, médico, enfermeiro, pronto, médico aqui em cima, enfermeiro aqui e fez o parto, acabou. Não. Essa implementação de equipe horizontal é, essa mulher vai ser assistida da mesma forma por todos os profissionais. E uma equipe multidisciplinar. E implementação de colegiado, gestor nas maternidades. A gente vai ver mais de perto o que é um colegiado gestor depois. Componente puerpério, atenção, a integral, a saúde da criança. Então, aqui a parte do puerpério. E aí, então, da mesma forma, a gente vai relacionar, né? Parto e nascimento, tá? A gente tem a ver aí, então, com parto, a questão dos leitos, a questão da ambiência da maternidade. E aí, a gente vem para o puerpério. Sendo que aqui no puerpério, a gente vai ver aquele mesmo componente lá do pré-natal relacionado à prevenção de DSTs, que no caso é ISTs, tá? Aí, esses detalhes, esses pontos, é que vocês têm que ficar atentos. Então, puerpério, quais são as garantias? Tem que ser garantido a visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento. E essa visita domiciliar, gente, não é apenas para ver como é que está o recém-nascido, mas também para ver como é que está a mãe, como é que está a questão da amamentação, como é que está a questão da ferida operatória dessa mulher. Então, muitas das vezes, o que a gente vê na prática é vamos lá fazer a visita para ver como é que está o bebê, se ele está ganhando peso, se está tudo bem com o bebê. E muitas das vezes, a atenção à mulher é negligenciada. E aí, às vezes, a gente vai lembrar o quê? Só da prática, tá? E na teoria, e que deve fazer parte da prática também, essa visita domiciliar é para observar os cuidados tanto relacionados à mulher quanto ao recém-nascido. da primeira semana, tá? Fiquem atentos aí a tempos, intervalos, como eu sempre falo para vocês. Busca ativa das crianças vulneráveis, então, buscar essas crianças aí que estão em situações vulneráveis de domicílio, de doenças, né? A questão de mães que têm sífilis, que têm HIV, essas crianças que estão em baixo peso, crianças que nasceram prematuramente, crianças que moram em casas que são menos estruturadas ou em famílias desestruturadas. Promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Aqui, como eu falei para vocês, mesmo componente lá do pré-natal, prevenção e tratamento das DSTs, HIV, AIDS e hepatites, estratégias para a saúde sexual reprodutiva, orientação e oferta de métodos contraceptivos. Olha aqui onde a gente encontra em qual componente orientação e oferta de métodos contraceptivos. Aqui, gente, muito importante, tá? Deve-se garantir a atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade. Então, a rede cegonha, lá no início a gente viu que é o que? Uma estratégia para garantia de direitos, tanto de mulheres quanto de crianças. E aí, essas crianças são o que? De 0 a 24 meses deve ser garantido todo esse acesso, esse atendimento com qualidade e resolutividade. Então, de 0 a 24 meses, porque a gente pode ficar se perguntando, né? Tem mulheres e crianças, mais crianças até que idade? Então, a rede cegonha, ela vai abranger aí as crianças até 24 meses. E aí, então, para finalizar a parte dos componentes, né? Que, como a gente viu, são quatro, lembrem, toda a parte da gestação, então, pré-natal, parte, puerpera, e a gente vem para o último componente que está relacionado a transporte e logística. Aí, vamos ver aí, então, o último componente que é o componente sistema logístico que vai estar relacionado ao transporte e regulação. Regulação que tem a ver, então, com a internação. Então, o componente do sistema logístico, ele vai ter que garantir o quê? Promoção nas situações de urgência, acesso ao transporte, seguro para gestantes, puerperas, recém-nascidos de alto risco, por meio de quê? sistema de atendimento móvel e urgência SAMU-SEGONHA. Então, gente, pela rede SEGONHA, é imprescindível que essa mulher tenha garantido aí um transporte adequado, de qualidade, e esse acesso garantido, principalmente quando é uma gestação de alto risco. e tanto para a mulher ela ir para as consultas quanto ir para o parto como no pós para esse recém-nascido se também necessitar de um atendimento mais específico, tá? Mais criterioso. Então, é a SAMU-SEGONHA. Cai na sua prova aí se existe a questão do SAMU-SEGONHA, sim, tá? A rede SEGONHA deve, então, garantir esse acesso ao transporte seguro tanto para as gestantes como para as puérperas e os recém-nascidos, tá? Ambulâncias de suporte avançado devem estar devidamente equipadas com incubadoras e ventiladores neonatais, que foi o que eu falei para vocês. Então, essa SAMU-SEGONHA que são essas ambulâncias, elas devem estar equipadas tanto para atender a mãe que se torna a puérpera quanto para atender o recém-nascido. Então, tem que ter as incubadoras e tem que ter também os ventiladores neonatais, tá? Não apenas os adultos. Implantação do modelo vaga sempre, que está relacionado aí a mulher sempre ter vaga em algum local para acabar com aquele termo utilizado de gestante peregrina, né? A mulher peregrina que fica pulando de uma maternidade para outra. Então, o vaga sempre é garantia dessa mulher saber onde ela vai ter o seu bebê. E regulação de leitos obstétricos e neonatais. A regulação está relacionada então aí à internação, assim como regulação de urgências e regulação ambulatorial. Ou seja, esse meio de regulação tem que estar bem estruturado. Se essa mulher necessita, ela foi para a unidade básica, necessita de um atendimento de urgência ou de emergência, essa regulação, esse sistema de regulação tem que estar funcionando de forma adequada para que ela seja prontamente transferida, seja encontrado prontamente uma vaga para ela e para o recém-nascido também, se for o caso, se já estiver nascendo, tá certo? Então, a regulação tem a ver com a questão das internações, das vagas de internação nos lugares específicos, nas unidades de saúde, tá bom? Galerinha, a gente termina aqui o primeiro bloco de rede Segonha, a gente vai dar continuidade ao segundo bloco, que a gente vai falar também da parte de financiamento, que na verdade já é lá para o final, tá? Então, espero vocês aí no nosso próximo bloco. Tchau, tchau.